Mas o papel do Tribunal de Contas também não seria alertar como um braço auxiliar ali do Legislativo, porque assim, nesse ano a gente tem no orçamento 46 bilhões de reais nas mãos dos congressistas, considerando todos os tipos de emendas. Isso é mais do que a União repassa para os estados e municípios por meio do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Na sua avaliação, o Congresso ampliou demais esse feudo que ele criou dentro do orçamento para distribuir recursos para suas bases, a gente sabe que os parlamentares argumentam que eles conhecem a realidade lá na ponta, mas como os colegas aqui falaram, isso muitas vezes fica fora de uma destinação programada e de acordo com, inclusive, preceitos ali de boa execução orçamentária, de respeito às regras constitucionais e até ilegalidades. Você falou muito bem. O problema da ampliação exagerada dessas verbas é que o planejamento que é feito pelo Poder Executivo, e é ele que tem a prerrogativa de fazer o planejamento, tem um ministério para isso, o planejamento se perde. Veja que, só para dar um exemplo aqui, no ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Regional recebeu mais de 3 bilhões de reais de emendas. Desses mais de 3 bilhões de reais, quase 60% foi para recuperação de asfalto e só 2% foi para programas de saneamento e de envio de água em regiões de seca. É claro que houve uma desproporção, porque quem mandou as emendas não teve um olhar global, porque, veja, cada um dos parlamentares manda a sua emenda e não existe uma assembleia de parlamentares para discutir se uma região está recebendo mais emenda do que outra e isso acaba perdendo todo o planejamento e eu acho que esse é o problema central desse modelo. Mas o TCU, como órgão auxiliar do Legislativo, não deveria, então, bater nessa tecla para que... Mas o TCU tem feito isso e não dá para achar que o Congresso fez isso inadvertidamente. Na verdade, foi uma decisão que foi tomada. O TCU, todos os anos, quando nós examinamos as contas do presidente da República, nós examinamos os principais programas de governo, vemos os principais repassos orçamentários e alertamos tanto o Congresso quanto a Casa Civil de desfuncionalidades e fizemos isso em relação às emendas de relator, temos feito isso em relação às transferências especiais. Agora, o TCU não manda no Congresso, pelo contrário, o TCU é um braço operacional do Congresso. O Congresso tem a competência fiscalizadora e o faz por meio do TCU. Murilo. Eu queria voltar um pouquinho à pergunta inicial da Vera sobre o Supremo, ministro. O senhor, para o senhor detalhar um pouquinho mais a sua opinião sobre essa questão do mandato, o senhor, o TCU recebeu na semana passada, retrasada, um ministro novo com 39 anos, vai ficar 36 anos lá no tribunal, o senhor também é muito jovem, acho que aos 36 ingressou, o senhor não acha que é muito tempo que talvez um mandato pudesse ser mais equilibrado? Veja, o mandato pode ser uma alternativa se as outras regras que no mundo circundam o sistema de mandato também o sejam. Não dá para falar de mandato apenas sem falar de, por exemplo, criação de uma corte constitucional, retirada de competências penais, porque competência penal é uma competência tipicamente do judiciário. Uma corte constitucional, ela está acima do executivo, do legislativo e do judiciário, por isso ela é composta paritariamente e por isso os seus membros têm mandato. Perceba que não é só criar um mandato, deixar o Brasil como uma jacobuticaba no planeta, em que nós temos um modelo de suprema corte, mas os magistrados têm mandato. A vitaliciedade é inerente à atividade do magistrado, então nós não podemos pegar um pouco de cada mundo e criar um Frankenstein aqui no Brasil.